É o Rogerinho, DJ Denilson E para não falar que solteiro cê tá bem melhor Nós terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer De pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Esse é o MF Silva, um lado de tremendo Ninguém comemora quando perde o amor E daqui a pouco só cabe esse frio Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já botei superando o amor E fala, não fala Que solteiro cê tá bem melhor Nós terminamos fazem vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer De pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor E daqui a pouco só cabe esse frio Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já botei superando o amor Oh 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 Obrigado.